Que nessa época do ano aumenta muito o número de ocorrências relacionadas à Farra do Boi, aqueles assuntos que eu já iniciei logo no começo do Balanço Geral. Fabi, duas pessoas ou foram três que foram levadas para a delegacia, agora a informação vem sendo confirmada, mas não dá, né? Se aproxima da Páscoa, eu vou te dizer, boa tarde. Boa tarde, Polito. Isso mesmo, como você já antecipou, né? Já estão sendo registradas ocorrências aí ligadas à Farra do Boi aqui em Florianópolis. Na Barra da Lagoa, um animal foi encontrado muito machucado depois de ter sido torturado durante a madrugada de domingo e também a madrugada de segunda-feira. Nesse caso, ele foi encontrado, resgatado, encaminhado à Diretoria de Bem-Estar Animal. Outro caso foi registrado na costa da Lagoa, onde um deslocamento foi interceptado pela Polícia Militar Ambiental. O animal estava sendo levado por um caminhão da costa da Lagoa, onde uma embarcação já aguardava para fazer esse translado do animal. Nesse caso, três pessoas foram apreendidas e devem responder a um processo administrativo por maus tratos. A gente sabe que a Farra do Boi é crime desde 1997, mas a cada ano os casos voltam a acontecer. A gente fala agora ao vivo com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Alceu de Oliveira. Para saber do secretário, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Apesar das ações, apesar dessa conscientização de que é crime, os casos todos os anos voltam a se repetir. Por que é tão difícil manter o controle, secretário? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro tem uma questão cultural em relação a determinadas tradições, especialmente essa que se revelou como uma tradição açoriana. O que a gente tem conseguido acompanhar é que esses números têm decrescido. Ano a ano, nós temos menos ocorrências relacionadas à Farra do Boi. Mesmo assim, tem sido intensificada um protocolo específico para essas questões de Farra do Boi. A polícia tem monitorado as questões, tem feito orientações prévias antes, mesmo na aglomeração de pessoas. E quando constatado, efetiva a Farra do Boi, os responsáveis são presos, são encaminhados à delegacia de polícia para a averiguação e o posterior inquérito policial, se for o caso. E o Boi tem uma parceria nossa com a Secretaria da Agricultura e com a SIDASC para ser tirado daquele local, deslocado daquele local. A gente acompanha essas ocorrências registradas até agora, com uma intervenção da Polícia Militar Ambiental muito forte, mas outros órgãos, outras forças de segurança pública também atuam nesses casos? Tem uma atuação em relação, desde a prevenção, com essas comunidades, principalmente junto com os conselhos de segurança, trazendo da legislação que existe, dessa questão cultural que pode ser contestada ou que ela é ilegal agora, frente à legislação ambiental, e por isso essa orientação. Muito obrigada, secretário, pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Atualizando, Polito, esse ano, nesse período em que são constatadas essas comemorações, se é que se pode dizer assim, de farra do boi, pelo menos três animais já foram resgatados, no norte e no leste aqui de Florianópolis.